E a gente muda um pouco de assunto, muita gente não sabe, mas em Arassatuba, pessoal, quem não tem condições de contratar um profissional de saúde, iniciar um tratamento, pode contar com as universidades, viu? É que elas oferecem esse tipo de serviço de graça. Quem já faz parte, tem nos estudantes e professores aliados para a resolução de problemas. Olhar doce e voz calma. Quem vê a dona Aidea assim, nem imagina o que ela já passou. Foi diagnosticada há quase 10 anos com síndrome do pânico e um pouco mais tarde com bipolaridade. Desde 2014, a rotina da dona de casa mudou completamente quando começou a fazer o tratamento psicológico com os estudantes do curso de psicologia da Fundação Educacional de Arassatuba, no Noroeste Paulista. Uma vez por semana, ela chega bem cedinho para se consultar. Por trás desse sorriso, existe a esperança da melhor. Não pago nada por isso, só recebo. Atenção, carinho para todo mundo, só recebo. Recebo o que, a troca que eu dou para ele é muito pouca. Se eu pudesse, eu pagava não em dinheiro, mas eu pago em carinho, em amor. Porque ele está me ajudando realmente a lidar com o meu eu que é tão complicado. Se a dona Aidea se sente assim, imagina só os alunos, que além de terem a experiência de unir a teoria com a prática, levam com eles o sentimento de gratidão. Eles vão estar nos ajudando e também nós vamos estar ajudando todos eles. É uma experiência única. Sim, única. Inexplicável. A gente está concretizando um sonho e também podendo ajudar. A Arassatuba conta hoje com sete instituições de ensino que oferecem serviços de graça à população. Um deles é o Serviço de Atendimento em Psicologia da FEA, que existe há mais de dez anos. Cerca de 350 pacientes são atendidos por ano. Uma consulta em clínica particular, que custaria cerca de 250 reais, sai gratuitamente aqui. Nós recebemos todas as pessoas que têm interesse no atendimento psicoterápico. Basta que elas venham aqui, preencham uma ficha e aguardem para ser chamadas. Esse atendimento é realizado pelos alunos do último ano do curso de psicologia, que nós chamamos de estagiários já. Eles é que realizam esses atendimentos e são acompanhados por psicólogos com experiência na área clínica. A fundação ainda oferece outras atividades a toda a população e com custo zero. Basta chegar e participar. A FEA, aqui a faculdade, oferece o FEA Fórum, o Cine FEA e o FEA Livre. Esses três estão no calendário escolar. O Cine FEA e o FEA Fórum são mensais. Eles são abertos ao público e absolutamente gratuitos. Da psicologia à fisioterapia. Está vendo o seu Valdenor aí? Ele sobe, desce a escada, se alonga. Nem dá para imaginar que o aposentado sofre de mal de Parkinson, um distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento. Ele faz o tratamento com estudantes de fisioterapia do Centro Universitário Salesiano. Ele é um dos pacientes mais antigos. Já está aqui há sete anos. Nos outros lugares, é muito caro a fisioterapia particular, né? Então, se a gente for pagar tudo, não tem condições. Então, o importante é a gente fazer o tratamento e ser praticamente totalmente gratuito. O atendimento de fisioterapia é gratuito. O que a gente realiza aqui na clínica é uma taxa que varia de três a seis reais para o paciente poder estar nos ajudando com o material. Então, material descartável, material de aquecimento de piscina. Agora, o atendimento nosso é gratuito. O centro atende as especialidades de ortopedia, neurologia, hidroterapia e cardiovascular. Atendimentos que são fundamentais para a qualidade de vida dos pacientes. A gente fica muito grato por eles aqui, porque a gente deve obrigação a eles, né? Porque são muito gratos a gente. A gente fica muito grato por eles aqui.